Se realmente viemos para aqui, é porque ainda pode entrar mais alguém. Pois é, é natural que entre mais alguém e tu vais ter que me apresentar a próxima pessoa, não é? Que eu estou à espera que entre. Portanto, deixa lá ver, porque eu não sei de todo quem é que vai entrar. Vê lá se conheces. Ai, não estou a acreditar. Não, não é uma das ex-mulheres de Luís Lourenço. Ai, não estou a acreditar. Não estávamos a contar com a resta. A cara estava a falar com a gente há pouco. Ai, já falaram hoje. Sim, estávamos já muito a ser. Ai, não estou a acreditar. Quem é? É Patrícia. É Patrícia. Mas vocês já se conhecem, já se devem ter visto lá fora. É Patrícia. Eu também já vi lá fora a Patrícia. Sabe o que é que ela me disse? Ai, eu vi eu em criança, que irrita-me logo. Não, não diga isso. Estou a brincar consigo. Ah, pai, é a minha prima. Mas é a prima, sente-se, sente-se. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Mas é a prima, explica-me, é filha de quem? Ela é filha da irmã da minha mãe. A irmã mais nova da minha mãe. E, ou seja, na quantidade enorme de primos que nós temos. Portanto, não é com o conceito de família grande, não é? Sim, sim. Em que cabem os irmãos, cabem os pais, também cabem os primos. Muitos primos. Muitos primos. E cabem muito bem os primos. Sermos todos mais ou menos da mesma idade. E então, assim, a rainha da festa é a Patrícia. Patrícia, explica-me lá porque é que é a rainha da festa. Não sei, não percebo. Basta ir às redes dela. É a rainha da festa. Mas isso é agora. Já era assim em criança. Sim, eu ficava irritado. Quais são as memórias mais longínquas que tem com o primo? Primeiro, ficava muito chateada com ele porque não me levavam a sair à noite. Primeiro, ponto número um, eu odiava-te, desculpa. Eu tenho que dizer isto. Eu te irritava-me profundamente. Mas não levavam-se ir porque era miúda? Porque era menina? Claro. E depois ele era giro e eu não era. E eu irritava-me. Tu não és? Mas olha, se não era, a coisa compôs-se bem. Não sei. É assim uma coisa? Ah pá, não sei. Não sei. Eu não estou a acreditar. E como é que é ter um primo destes, vá? Bem... E acompanhar a carreira, o trabalho, as coisas boas e menos boas da vida? Foi um choque. Quando ele entrou para os morangos com açúcar, primeiro, nós já viemos, não era pequeno, viemos à televisão, os morangos com açúcar. Quando ele diz que vai entrar para os morangos com açúcar, eu... O meu primo vai entrar para os morangos com açúcar, é loucura. Mas deixou de ser o seu primo para ser o primo de toda a gente, nomeadamente as suas colegas, não é? Sim, as minhas colegas faziam cartinhas para eu entregar a ele, desenhos, aí tudo, dá isso ao Luís, por favor. Você lucrou alguma coisa na escola, junto das colegas, por ter o primo? Claro, claro, eu aproveitei-me disso, eu chegava à escola, sim, eu sou prima do Luís Lourenço, desculpa. Sim, aproveitei-me um bocadinho disso, confesso. E que prima é este? O que é que mais lhe agrada no Luís? Tudo, nós temos uma relação muito próxima, nós destes últimos anos aproximamos-nos muito, então agora estás-me a dever uma, surpresa. Em Abril fizeste tu a mim, agora fiz eu. E agora vais voltar outra vez ao Norte, se não te esqueças. A Vestelice e a Viva onde? Viana do Castelo. Ah, vive em Viana, gosto tanto. Não tardam, estão as festas da Senhora da Avenida. Quase, 15 dias, mais ou menos. Eu ando para ir ao desfile da mordomia. Tem que ir este ano. Não consigo, tem que ir este ano, agora é de tarde. Pois, olha, não dá, para o ano. Não, não dá, não dá, mas para o ano eu gravo um programa para ir, para ver aquelas mulheres todas carregadas de ouro. É lindo, acho que aquilo é o único no mundo, não é? É bom ser de Viana? Muito bom, é uma cidade linda. E lá está, toda a gente conhece as festas da Agonia. Temos um, sei lá, uma história bonita lá em cima no Norte, com os fatos das mordomas, tudo. E depois tem a Patrícia. Monumento quase nacional. Claro.